Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX Galera, e hoje vou te mostrar 6 cartões de crédito que estão reduzindo o limite de seus clientes Sem dó e nem piedade, tá bom? Então se você quer saber, fica até o final desse vídeo Já aproveita, deixa aí seu like, se inscreve em nosso canal E ative as notificações para não perder os próximos vídeos, tá bom? Bom galera, e ao longo do vídeo você pode ir comentando e falando se você teve redução Ou cancelamento de alguma dessas contas que irei falar nesse vídeo, tá? Vou deixar também na descrição desse vídeo alguns links para abertura de contas Mais cartões de crédito que estão com uma boa taxa de aprovação, tá galera? Vou deixar também meu e-mail para você solicitar o seu convite para participar do nosso grupo de WhatsApp De forma gratuita E sem mais enrolação, vem comigo conferir quais são esses cartões que estão reduzindo o limite dos clientes Muitos deles sem avisar, tá? Bom galera, sem muita enrolação, um vídeozinho curto e rápido Apenas para compartilhar com vocês essas informações que eu sei que é de grande importância para você Muitas das vezes aí você tem essa conta e aí não sabe como é que está a situação da instituição, né? Se ela está de fato aumentando o limite ou reduzindo De repente você possa ir, né? Está trabalhando a conta, né? O seu cartão de crédito E de repente você pode receber essa surpresa desagradável em relação à redução de limite, tá? Algo que é muito frustrante Bom pessoal, então vamos começar aqui com o primeiro cartão da nossa lista, né? Que é o cartão do Banco Pan Esse cartãozinho aqui azul, pessoal, não sei se dá para ver direitinho aí, ó Esse cartão de crédito aí é exclusivo do Banco Pan, tá pessoal? O cartão da conta que vem na função débito e crédito Muitas pessoas estão recebendo aí e-mails referente à redução do limite desse cartão, tá galera? Como é que funciona? De repente você tem lá disponível mil reais e passando alguns dias, né? Se você não utilizar esse limite, vai chegar um SMS informando que a partir do recebimento dessa mensagem Você terá a redução do limite no seu cartão do Banco Pan, tá? Isso tem acontecido com muita gente Inclusive esse meu cartão aqui, pessoal Eu não cheguei nem a fazer o desbloqueio dele, tá galera? O limite veio muito baixo E aí após uns dois meses mais ou menos Chegou o SMS informando que o limite desse cartão tinha sido reduzido, tá? Inclusive, pessoal, o limite desse cartão meu aqui também foi reduzido, tá? Inclusive eu não tinha feito nenhum desbloqueio do mesmo Já estava aí com dois meses com esse cartão E de repente chegou a notificação via SMS Informando que eu teria um novo limite disponível no meu cartão de crédito do Banco Pan, tá? E no momento do recebimento dessa mensagem Eu iria receber também a redução do limite É isso mesmo, galera Os bancos não estão dando mais nenhum fôlego para os clientes Há um tempo atrás, quando o banco iria fazer a redução de limite nos cartões de crédito do cliente Ele informava aí antes, né? Que iria ser reduzido após três dias, né? Se o cliente não utilizasse o cartão Quatro dias, cinco dias E até dez dias, né? Se o cliente não fizesse a utilização desse limite Ele teria essa redução em até dez dias Mas infelizmente agora, pessoal, tá virando moda, né? Qualquer banco aí pode estar agora enviando a mensagem para você Informando da redução do seu limite ali naquele momento Do recebimento da mensagem Então não tem muito o que fazer, né, pessoal? O banco dá o limite, ele tira do jeito que ele quer Não compensa muitas vezes nem você estar colocando na justiça Porque às vezes demora pra caramba E é algo que vai acabar se te atrapalhando, né? Te esquentando a tua cabeça, etc, tá? Então, sem mais enrolação Vamos para o nosso segundo cartão de crédito C6 Bank, tá? C6 Bank aí bateu o recorde, né, pessoal? De reclamação Lá no site do Reclame Aqui Muita gente informando aí Problemas na conta Problemas no cartão Inclusive Pra falar com o atendente Dificilmente os clientes conseguem Devido aí A falta, acho que, de funcionário, né, pessoal? Então É uma conta que começou até bem, tá? Tava se destacando muito, né, pessoal? Essa conta aí do C6 Bank Pelos seus grandes limites aí Disponíveis no cartão de crédito Porém Com o passar dos meses, né Dos anos Essa conta foi tendo vários problemas, tá? E hoje É uma das contas que mais reduz limite de clientes, né? Quantos relatos de clientes Nós tivemos aí no YouTube Em relação A redução de limite aí Dos cartões do C6, né? Clientes que tinham 20 mil 50 mil 80 mil reais E foi reduzido aí Pra 2 mil reais 3 mil E até Clientes que tiveram redução Pra 5 reais É isso mesmo, galera Inclusive Esse foi o meu caso, né? Eu tive a redução de limite aí Pra 5 reais, galera Uma brincadeira, tá? Mas antes O banco chegar e dizer pra você Que seu cartão Perdeu a função crédito, né? É apenas a função débito Fica até muito mais bonito aí Pra instituição Do que deixar Um cartão com 5 reais de limite Né, galera? Comenta aqui abaixo Qual foi a redução Que você teve No seu cartão C6 Bank Qual era seu limite E pra quanto foi a redução Bom, galera E o nosso terceiro cartão É o cartão de crédito Do PicPay É isso mesmo O cartão de crédito Do PicPay Né, alguns meses Começou a liberar a função Para os seus clientes E agora, de repente Se inscrever no vídeo Já deixa aí o seu like Se inscrever em nosso canal E aproveita para ativar as notificações Fazendo isso Pelo Banco PAN Apenas na gaveta E eles tiveram reduções O cartão de crédito Dos seus clientes Porém, nos últimos meses Teve redução Nos limites Não foi aquela redução Em massa, tá gente? Foi uma redução aqui Outra ali Mas está sobre controle Já voltou ao normal Já começou A estar dando novamente Aumento de limite Para os clientes Mas Foi um cartão Que entrou na nossa lista Porque nos últimos dias Ele teve Algumas pequenas Reduções Nos limites De alguns clientes, tá? Mas no geral, galera É um dos melhores cartões Desse top 6 Porque foi o que teve Menos reduções Aí Nesse período, ok? Inclusive Vou deixar meu e-mail Na descrição Para você solicitar o convite Para o cartão de crédito Da Trig E aí, galera Me conta aqui abaixo Em quais desses bancos Você tem conta? Em qual deles Você teve redução De limite Ou cancelamento Da sua conta? Deixe aqui nos comentários Tá bom? Lembrando que seu comentário É muito importante Para a nossa comunidade Qualquer dúvida Deixe aqui também Que assim que possível Estarei respondendo Cada um de vocês Vou ficando por aqui Um forte abraço E a gente se encontra No próximo vídeo Valeu! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri